E aí turma Beleza galera Tamo aqui de novo Show pum aqui mano Bora galera Mais um vídeo Vou repercutir um pouco da entrevista do Diniz O São Paulinha teve noticia Hoje galera Bora pra mais um vídeo Do Batista, o Sene que hoje ta em online O Sene Defendente Ta certo turma Valeu galera Um ano de tudo Obrigado turma Mil inscritos mano Eu to muito feliz galera Mil inscritos muito obrigado A galera que comenta A galera que deixa seu comentário ai Que repercute, que fala comigo Cara Eu faço de tudo pra me responder A galera certo As vezes não da pra responder Que correria Mas muito obrigado ai por vocês que ta se inscrevendo no canal Ta curtindo o canal do Louco São Paulino Obrigado de coração turma Bora agora chegar Doi mil quem sabe né Ué Vamos daqui chegando nos mil A tendência agora é só subir Meu irmão Eu falo pros meus amigos que tem falado Meu passado é referência Meu futuro é só progresso Uma hora eu vou contar pra vocês a história da minha vida Do que aconteceu comigo Nos últimos tempos ai ta certo? Deixa mais pra frente eu vou contar pra vocês aqui Eu já fui e acabou Já dei trabalho já Mas agora eu to tranquilo Sossegado Uma hora eu conto pra vocês Galera valeu obrigado Se inscreve ai no canal Aqui você vai pôr Inscreva-se Aqui você vai dar O dedão e vai tacar Vai ficar azulzinho Já era Você vai vir aqui Vai apertar Vai colocar o sininho Aí Eu Você vai chegar a notificação Pra você todo dia aqui do vídeo Todo dia do Louco São Paulino Tricolor Todo dia Todo dia vai chegar Se inscreve Compartilha o vídeo com geral Beleza turma Hoje a gente vai falar Na entrevista do Diniz Hoje a gente vai falar De dois jogadores do São Paulo Que fizeram cirurgia Hoje a gente vai falar Do VAR E hoje a gente vai falar Que o São Paulo teve pressão ai A gente vai falar tudo Fica ai até o final do vídeo Negócio seguinte galera O São Paulo então ontem Empatou 3x3 com o Fortaleza O jogo a 1 Foi um jogo da hora Eu achei que o São Paulo No começo do jogo Igual eu já falei ontem Foi uma bagunça Melhorou no final Na hora que já tava Dois a mais Tá certo? O VAR meteu a mão Em nós de novo E vocês não sabem Da maior O que que aconteceu O jogo de Mike Diário Parece que já mudou Mas não Já que eu falo Vocês arbitralhem O trio de Os árbitros de sábado Contra o Grêmio É sacanagem O que tá fazendo Tá certo? O São Paulo jogou bem O Igor Vinicius Saiu machucado Ele é dúvida Pra sábado O São Paulo Vai reavaliar Ele amanhã Mas se ele não jogar Ou o Tietchê Ou o Daniel Alves Vai jogar na lateral Tem que ser o Daniel Alves Não tem nada de Tietchê O Tietchê tem que tomar Biotônico Fontor O Tietchê tem que tomar Uma coisa Pra criar Ficar forte Tá certo? Foi jogar de lateral Ele melhorou Ele que fez Ele que fez o lance do terceiro gol O Tietchê segundo volante Tietchê Tietchê chuta forte a bola Aí melhor O Gabriel Sara Quanto que você tem Um a mais O último lance do jogo Foi pênalti Se é pra outros times Tietchê tinha dado Sabe o que aconteceu O São Paulo joga sábado com o Grêmio Agora saiu aí Depois de dois meses Que meteram a mão no São Paulo Contra o Atlético Mineiro O VAR né O gol do Luciano O Gaciba mesmo falou O diretor de arbitragem Falou que meteram a mão no São Paulo Sabe o que aconteceu? Aquele árbitro de vídeo do VAR Do Atlético Mineiro Ia apitar o jogo do São Paulo sábado no campo E o árbitro que apitou o São Paulo e Fortaleza O Rodolfo Toschi O árbitro de ontem do campo Ia ser o árbitro do VAR Contra o São Paulo e o Grêmio É sacanagem Tá tomando o cu né Tá tirando onda Pelo amor de Deus mano E o presidente da CBF é São Paulinho Não quer dizer nada Beleza Mas tá aí sim Raipa Faz alguma coisa Tá louco Porra Aí fodeu Cê entendeu o que eu tô falando? O árbitro de vídeo do São Paulo e Atlético Mineiro Que meteram a mão no São Paulo Aquele gol do Luciano do VAR O árbitro daquele jogo de vídeo anulou o gol Gol legítimo Ele ia ser o árbitro de campo contra o Fortaleza Sábado E o árbitro do jogo de ontem Que também não deu o último lance Que anulou o gol Anulou o pênalti Foi 11 minutos de paralisação Ele só deu 9 minutos de acréscimo O árbitro de campo Ia ser o árbitro de vídeo do jogo de sábado Mas parece que já mudou a CBF Vai mudar Tem que mudar Você tá tirando onda Tá louco Ué Que porra é essa? O São Paulo não tem força nenhuma né mano O São Paulo tinha força na época do Juvenal Na época do Marcelo Portugal governo Ninguém tinha a mão no São Paulo Ninguém roubava o São Paulo Agora é Se é com outros times Eu queria ver ontem Aquele lance Se é desse não ia dar Lógico que ia dar né Mas é o São Paulo Tem força nenhuma O batidor é uma porcaria O Presidente Leipo é um bunda mole O Presidente Leipo coitado O Presidente Leipo quase morreu esse dia Tá certo Não tem culpa Mas o Rayo passa Depois de dois Faltando dois e meio que eles foram lá Beleza Foram lá Beleza Então Adiantou a visita lá na CBF Porque a CBF parece que vai mudar Não vai ser mais desses árbitros Vai mudar certo Tá louco Não dá Galera O Perro e o goleiro e o Valse Fizeram a cirurgia ontem Foram bem Só que não tem prazo pra voltar Tá certo? O Perro e o goleiro e o Valse O Valse desde só o ano que vem Que o Valse rompeu o ligamento do joelho O... 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 O Perro foi uma... Como é que fala? Atroscopia Acho que é isso Então o Perro deve voltar ainda esse ano Só que não tem previsão Tá certo? O Hernanes O Rojas Liseira Essas porra aí tá tudo fora O Hernanes Agora o Rojas O Lisieiro podia ficar até o ano que vem O Lisieiro podia ficar até o ano que vem fora O Hernanes O Rojas não O Rojas vai em São Paulo Precisa dele O Hernanes também O Hernanes é ida Agora o Lisieiro por mim tinha que ficar fora Então não tem previsão O São Paulo Joga sábado com o Grêmio 21h no Morumbi Amanhã é volta com o pré-jogo Certo? Turma Vambora então Beleza? Isso aí mesmo Falei tudo, tá certo? Vai ler Momento tamo junto Turma Momento tamo junto Galera Um abraço pro Lúcio De Falco De Falco Policial florestal de água aí Um abraço Lúcio Meu parceirão Um abraço velho Tá certo? Eu esqueci de quem é aquele amigo cara O cara no comentário falou Eu não marquei Mas de qualquer forma um abraço Galera Fica assim então Ah, você viu a cara do Diniz na entrevista outra hora? Parecia que bêbado no ar A cara do Diniz ontem Eu tenho até print cara Me segue nas redes sociais No Facebook No Instagram Eu vou deixar na descrição Você vai ver A cara do Diniz ontem na entrevista Uma hora que o repórter perguntou pra ele Hahahaha Parecia que é carchapado Hahahaha Senhor treinador muito louco Beleza galera Tamo junto então Se inscreve no canal aí Muito obrigado A atingir mil inscritos Cara, mil inscritos Graças a Deus Tamo junto turma Do Batista Do Sene Louco São Paulino Tamo junto Amanhã é volta com o pré-jogo E sábado tem tricolor de novo Vamos ganhar Arruma liderança O São Paulo tem jogo a menos O Flamengo tá jogando Tá empatando Pro São Paulo tá bom Beleza turma Fique com Deus aí Muito obrigado Deixe seu comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá um like Compartilha o vídeo com geral Beleza galera Um abraço do Batista Louco São Paulino Valeu tamo junto Eu e o Sene Fique com Deus Valeu galera